O Pé-Refri O Esquendor no campo a tua garra faz vibrar o torcedor E a galera no grito de guerra, buscando a vitória, aplaude os heróis Tua torcida no grito de guerra, no campo aplaude os seus 11 heróis Cavalos e aço, cavalos e aço E o teu passado, não há fracasso, o teu presente, orgulho e a gente No peito, no escudo que inflama, que busca fama, com muita dor Bem alto eu aclamo com orgulho, sou algo ilumbre, com muito amor O Pé-Refri, teu nome é uma bandeira, exaltar e o vosso antigo caminhão Tu és o mais forte no esporte, um grupo e muitas vezes campeão Em tuas flores, tu esplendor, no campo a tua garra faz vibrar o torcedor E a galera no grito de guerra, buscando a vitória, aplaude os heróis Tua torcida no grito de guerra, no campo aplaude os seus 11 heróis Cavalos e aço, cavalos e aço Em teu passado, não há fracasso Do teu presente, orgulho e a gente No peito, no escudo que inflama, que busca fama, com muita dor Bem alto eu aclamo com orgulho, sou algo ilumbre, com muito amor Vem alto eu aclamo com orgulho, sou algo ilumbre, com muito amor